Em pleno 2022, ano de Copa do Mundo, ano de eleições, você votou? Conhece o Elon Musk? Tá fazendo fiquete. E você, utilizando Asgard pra ganhar nos outros gangues? Temos que ser mais justa. Não ao Asgard, e sim ao Legítimo. Meu, obrigado, hein? Obrigado pelo apoio. Muito obrigado pelo apoio, hein? É este o meu chat, mano. É o curto do chat por causa disto, mano. Temos esta cena entre nós. E gostamos de ver... Nos ver a ganhar. Cabrões. A cultura é tua. A como é que você me deixou? Tô morando na rua. O que você falou? Você falou pra fulana. A fulana falou pro cigrana. A cigrana contou pra verdade. Lá. O que você falou? Abre tudo, né? O que ele falou? A ver a bigfitão é de perto. Tão a preparar posições. Estão a treinar para amanhã É que é cacauzão Mano, estão prontos para a vida Mas isto está a dia 17 Estão a ouvir? Estão a ouvir? Estão a ouvir? Estão a ouvir. Vai ser a ganguar hoje Eu avisei a Débora Mas já se calhar não te devas Vai haver a ganguar hoje Porque o Larentes não mudou De aquela merda de hoje Às 10h30 eu aviso que acabou Está feita Ai ai O que é esta merda meu? O que é esta merda meu? O que é esta merda meu? Tira-me daqui Leva-me Leva-me Escopata O que é? Uai Rescopata Escopata Escopata Ch Kız我是 Escopata Escopata locally Comoлена Es gay Oh já foi o caralho que é burro meu olha, afinal não mato um já e o vierita também haha olha estes três já foram o caralho e aquele também mano que carga é esta? mano o gajo jogou bem mano mato 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 jesus mato olha a mãe não vi isto meu e e e e calma quinta mais quinta pelo menos um euro não é mau mais um mais um pirulito puta grande merda já tivemos ao pro na sugar dando uma bela merda anda uvas uvas peraí meu deixe-me dar a volta tomado olha anic mas para aquela fuga estou enfocado fora com a tua moda vou cancelar para ti não viste? olha, olha grande fuga ai eles assim não me apagam nunca na vida anda embora eu acho capaz partiu um braço mas não passei fuga bem sucedida o que é que se faça? podes vazar podes vazar olha, leve as pessoas lá para baixo leve as pessoas lá para baixo pode ir bro pode ir parabéns para tomar obrigado ah 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 abraça a dona angela abre mais um igual toma já está um burro bala mano é que este caso levou mano temos um sumi dois em nós não 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 mas não isso aqui é o Tchau, tchau.